Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês sabem, o intuito desse canal é faça você mesmo. E hoje, vocês acompanham até o final e vai ter uma surpresa hoje. Eu fiz uma aquisição nova para o canal. Vou mostrar para vocês, hein? Ferramentinha top! Acompanha aí até o final. No final eu mostro para vocês. É top mesmo a ferramenta. Juro para vocês que vocês vão olhar e vão gostar da nova aquisição aí do canal. Então vamos lá. Hoje eu vou mexer mais um upgradezinho lá no Gol da patroa. Ele é o Gol Motorzinho AT. E ele está com vazamento ali naquela parte do anti-chama. É uma parte, ela fica super aquecida ali, né? Que é na lateral do motor. Então com o tempo, felizmente, ela vem dar vazamento, né? Daí eu comprei outra peça nova. E a gente vai trocar lá. Então eu creio que isso já é crônico e é crítico desse motor, né? O motorzinho AT. Ele é 1016 válvulas. E esse anti-chama também, ele é usado no motor... EA111, se eu não estou enganado. O 1000 e o 1.6, né? Vamos lá. Vou pegar a peça e vou mostrar para vocês. Então está aqui, galera, ó. A peça é essa aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Ele é um defletor. Defletor de óleo para a Gol MI 16 válvulas. Gol Turbo. O código de origem é o 036-103-464-J. Esse é o código dele da tua peça. Vou abrir aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí. Eu creio que todo mundo que tem esse tipo de motor e esse carro já passou por isso. Pela essa troca, né? Está vendo? Os anelzinhos, tá? Geralmente, ele dá vazamento aqui, ó. Nesse anel, né? Que ele resseca. E aqui, ó. O anel dele está aqui. Deixa eu pegar ele. E lá, vou mostrar para vocês a gente trocando ele lá, né? Está vendo? Tem essa peça aqui, né? Tem esse oringa aqui, ó. Que ele vai aqui, ó. Não é segredo, mas assim... Mas, cara, quem não sabe o motivo de um dos vazamentos, é a tampa do cárter, é a tampa de válvula e é essa peça aqui. Defletor. Defletor de óleo. Mais conhecido como anti-chama. Aí vem essa telinha aqui, ó. Essa gradinha aqui em cima. Abrir agora. E aí, ela encaixa aqui, ó. Vem, ó. Caixa legalzinho aqui, ó. E aqui vai... Vai os parafusos lá. Vamos lá. Eu vou tirar ela. Tirar a velha e colocar essa nova. Aí eu procurei na minha caixinha de ferramenta. Eu não encontrei a chave Allen 5. Acabei adquirindo essa outra ferramenta. Por causa de uma chave, eu comprei um joguinho com nove... Com nove chave Allen. E ela vem do 1,5 até o 10 milímetros. E lá vai usar 5 milímetros. Vamos lá. Vou lá até o carro. E no final, eu vou revelar para vocês a outra ferramenta. Que eu falei, a ferramenta que eu ia revelar não é essa. É uma outra. Melhor ainda. Vai ajudar bastante aqui a gente fazer a nossa manutenção em nossos carros aqui. Acompanha aí. Galera, está aqui o golzinho. Golzinho, motorzinho AT, né? 1016 válvulas, ano 1998. Está aqui o defletor de óleo que eu já tinha mostrado para vocês. Eu coloquei uma lâmpada aqui. Uma clareada. Assim, galera. Ó, defletorzinho novo. Deixar ele aqui. Vou mostrar para vocês aqui o que causa... Causador de vazamento desse... Onde é que ele fica. Olha aí. A hora que eu levantei o carro. Olha o tanto de óleo, cara. Que escorreu ali, ó. Estava tudo aqui, ó. Um poçado nessa... Nessa chapa aqui, ó. Isso aí tem o quê? Acho que tem uns 10 dias aqui. Começou a dar uma gotejada aqui. E aí eu preparei para comprar a peça hoje. Para me trocar. E ela está ali, ó. Ela. Essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é essa aqui. Ela vai três parafusinhos aí. Precisa de ser parafuso além. Bem aqui. Ela fica bem atrás do... Do alternador ali, né? Vou colocar a lâmpada aqui para melhorar aqui. Aqui. Alternador. Aí. Ela vai bem ali, ó. Essa peça aí, ó. Então. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse... Esse peito de aço aqui. Ele... Tira esses dois parafusos aqui. Mais um aqui. São quatro parafusos. Aí essa... Essa tampa aqui. Já sai. Que é o protetor do cárter, né? Aí nós já vamos... Vou já desmontar ele ali. Para colocar a nova. Ó. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí Aí já tá lá No lugar agora eu vou Colocar os parafusinhos Colocar os parafusinhos Então tá aqui galera Tão inspirado aí Vocês que ficaram até o final Vou apresentar para vocês aí Vamos renovar a aquisição do canal É esse macaco aí Ele É capaz de 3 toneladas Tá vendo Com dois cilindros Tem o pezinho aqui Da marca Steel Equipamentos Ele é rebaixado A estrutura é rebaixada Para pegar aqueles carrinhos mais baixos Aí ó Ferramenta top Galera E aqui tá Os bracinhos dele Vou montar aqui para vocês verem Esse aqui encaixa aqui Aí pega esse parafuso Para travar ali Já começa a alavancar Aí tem esse parafuso aqui Que é o Dessa outra alavanca Faz ele Ficar mais longo Aí a gente vem trava aqui Esse aqui Com o rumo certo Aqui o furinho Só para não Não escapar na mão Só isso Agora Vamos apoiar ele aqui ó Posicionar ele ali Você vai vir Já levantando aí O carro O carro Tem Essentially Couldi O carro O carro O carro O carro optimistas E aí E aí o pneu já saiu do chão o que é tanto que levantou e vai mais ó e agora vai assim vai ó galera você vê que a gente sobe tanto que abriu aqui a mola aqui ó eu tenho uns quatro passinho com o dedo aqui ó que o pneu já tá fora do chão tiver a estrutura do Google bem firme ó o cara levantou a terra de trás ó oi 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 olha esse macaco cara que ferramenta top então é isso aí galera essa é a surpresa que eu tinha para mostrar para vocês aí no no final desse vídeo né essa nova aquisição esse macaco aí bicho é top cara ó olha aí a altura que ele levanta e ele ainda vai mais ainda sobe mais ainda aqui tá tá suficiente para eu agradecer vocês aí que ficou até o final e não esquece deixa o like e se inscreva e aí